Meus amigos, boa tarde, Dom Migão, 21 de fevereiro de 2021, eu estou aqui na Praça do Letreiro, onde ainda não foi posto o letreiro. Meus amigos, meu nome é Elias Moraes, você está no canal Elias Areia, trazendo aqui imagens para vocês de como está o movimento hoje aqui em Porto de Galinhas. Como eu já falei, dia 21 de fevereiro de 2021 e vim dar uma olhada aqui na beira da praia como está o movimento e ver se o problema aqui do esgoto, que foi posto aí um vídeo aí que tem um esgoto de céu aberto aqui na beira da praia, vou ver se já foi resolvido esse problema. Pelo menos aqui nessa praia aqui, aqui do centro, já andei várias vezes aqui e não vi ainda este problema, ok? Mas vou dar um rolê aqui, rapidão, para não deixar vocês sem vídeo essa semana, o último que eu fiz tem cinco dias, não é isso? E tem que trazer imagens aí atual para a galera do canal, meus amigos, que estão me ajudando aí sempre, né? Comentando, deixando like no vídeo. Bastante gente, meus amigos, bem movimentado, mas como sempre, como sempre, bem tranquilo. Beleza, meus amigos? E aí está essa praia maravilhosa. Amigo, você que chegou agora, inscreva-se no canal, ok? Porque você vai ter aqui sempre notícias e imagens fresquinhas de Porto de Galinhas, porque se você estiver planejando vir conhecer aqui essa praia, este paraíso no litoral sul do Pernambuco, você vai ter sempre notícias, informações, entendeu? Recentes. Se não pegar nenhum vídeo aí antigo, né? E vir com algumas imagens antigas, chega que está diferente. Aqui não, o caso aqui é atual, beleza? Aí a ideia de vir aqui hoje mesmo era dar um rolê aqui na beira da praia, do centro, para ver se é detectado esse problema aí, que eu vi um vídeo aí de uma água e um esgoto aí na praia. Eu particularmente, eu nunca vi, gente. Né? Mas como diz, nem tudo é flores. Olha, ver onde é que está esse problema, ver se tem aqui na praia do centro, né? Não vou poder andar muito, porque eu vou já lá para a minha barraca trabalhar. E vocês que quiserem aparecer lá, alguém que está aqui em Porto de Galinhas, e acompanhe o canal aí, vou já lá montar a minha barraquinha e artesanato, fazer aquelas garrafas, aquelas artes em areia colorida. Coisa mais linda do mundo. Só perto para Porto de Galinhas, né? Porque Porto de Galinhas, não tem pareia não, viu? E aí está, gente. Água está cristalina. Eu vi um vídeo que algo esgoto estava vindo para a beira da praia, e ninguém estava tomando banho, que estava podridão, que estava lama. Gente, até aqui está tudo ok, né? Vamos dar um rolezinho aqui, né? Vamos ver se tem veracidade. Mas tem, porque eu vi um vídeo, vi as imagens, né? Com a imagem não tem como... Ninguém tem mais com as imagens, né? Agora vamos ver se eles já resolveram o problema, né? Porque não é legal. Uma praia linda dessa, fantástica, um paraíso desse, top, não tem como ser top, mas top da galáxia, aí queima minha língua, né? Não pode. Tem que resolver o problema logo, né? Problema em todo canto tem. O negócio é a pessoa ter competência para resolver logo. Beleza, meus amigos? Vai dando like aí no vídeo. Gente, temos dois vídeos aí, que é dicas de hotel, e outro vídeo é hotel e pousada. Você vai lá... Eu não falo preço, gente, porque é muito complicado, entendeu? Eu vejo aqui preço uma semana, na outra muda, uma pousada estava 100, passei outro na frente estava 170. Então a gente fala preço. Depois você vir aqui e o preço ter mudado, não fica legal, né? Mas, ó, o vídeo ali é lá, diz que a pousada era X, quando eu cheguei é X. Aí fica complicado. Por exemplo, antes da pandemia, os passeios aqui de Jangada eram 30 reais. Hoje está 40, né? E as barracas aqui, você aluga um kit desse aqui para ficar na beira da praia, eles cobravam 70, mas tem informação que agora está 80, entendeu? Inflacionou tudo, né? Mas se você pedir um petisco aqui, a partir de 80 reais, você não paga a mesinha. Então, do jeito, eu acho um pouquinho salgado, né? Vamos lá, gente, que está, ó. Já é 3 horas da tarde, o pessoal ainda está saindo. Ainda estão esperando aqui para fazer os passeios, gente. Muita gente na beira da praia. É, eu acho que o problema aqui do... do esgoto foi resolvido, né, gente? Porque o vídeo que eu vi era bem aqui na Praia do Centro, ok? Bem aqui na Praia do Centro. E está aqui, alga cristalina, maravilhosa, top da galáxia. Gente, like no vídeo aí, rapidinho. Dá um like no vídeo para impulsionar o canal, né? Que a plataforma entende como relevante. E eles acabam enviando os vídeos para outras pessoas não inscritas no canal. Vocês que é inscrito, muito obrigado a todos vocês que eu atingi a marca de mil inscritos. Estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Gostaria de fazer mais vídeos, mas infelizmente, né, eu tenho que produzir meus artesanatos. Felizmente não, felizmente, graças a Deus, estou produzindo todos os dias meu artesanato. muito bem aceito, graças a Deus, né? Mas aí eu vou me virando devagarzinho para trazer sempre imagens fresquinhas para vocês quase todos os dias. Digamos aí duas, três vezes por semana, tem semana que eu ponho mais vídeos, beleza? Mas aí está, ó. Andei aqui já acho de um quilômetro. Estou cansando já. Acaba depois dos 40, meu amigo. Cansa com tudo, né? Andei aqui já mais ou menos um quilômetro. Sem pausa. Estou aqui mostrando o movimento. Desculpa aí, gente, as imagens tremendo, entendeu? Porque é tudo com a mão mesmo aqui. Não tem edição, não tem nada aqui. Não tem equipamento, é só o celular e a boa vontade. E eu espero que eu esteja sendo útil para vocês, entendeu? Eu acho legal isso, você saber como está. Aquela semana que você vai viajar, né? Como está o movimento lá essa semana? Aí você vai lá, entra no canal, vai ter vídeo lá, beleza? Aí você vê como está o movimento. E a feira continua aqui, é queijo assado, é espetinho, é chapéu, é barraca de drink. É uma feira aqui na beira da praia, meu amigo. Não falta nada aqui, viu? Aqui não falta nada, viu? Eita, galera. Pois é, meus amigos, eu acredito que o problema lá do esgoto foi resolvido. Porque eu vi o vídeo, era bem aqui no centro. Os caras resolveram mesmo, né? Pode passar uma vergonha dessa e você não cuidar desse paraíso aqui, né? Olha, não tem como você não cuidar desse paraíso. Água cristalina, gente, entendeu? Muito cristalina essa água aqui. Muito top. Então, temos que cuidar, né, de Porto Galinhas. O lugar cada vez está ficando mais conhecido. E o meu ganho é o quê? É que você venha conhecer Porto Galinhas, se tiver oportunidade, se quiser levar alguma lembrancinha, você vai lá na minha barraca, né, e levar uma lembrancinha. E a gente conversa, a gente se conhece. Beleza, meus amigos? E quiser perguntar alguma coisa, você vai lá nos comentários, pergunta. Se eu puder responder, eu respondo. Beleza? Se eu tiver informação, na verdade, né? Para não responder errado, a gente tem que ter informação correta. Pois é, meus amigos, o problema foi resolvido. aqui não tem nada de esgoto, entendeu? Nada de esgoto, aqui está tudo top. A água está cristalina aqui, ó. Água cristalina. A galera se divertindo. Então, amigo, você que ficou até agora, muito obrigado, beleza? E obrigado a todos vocês aí, os inscritos, e os que não são inscritos, que estão entrando no canal agora, inscreva-se, me ajudem, beleza? Para mim ficar só mais animado, para gravar mais vídeo, e quando você quiser vir para Porto de Galinha, você vai ter mais informações, beleza? Aqui está, ó, esse coral aqui, gente, a piscina natural, logo ali do outro lado, ali, ó, muito top aqui, é muito show. E a paz impera aqui, para a honra e glória de Jesus. A paz impera aqui nesse lugar, graças a Deus, né? Ele está no controle de tudo, sempre, no controle de tudo e de todos. Meus amigos, brigadão, like no vídeo, muito obrigado, e eu, já fui. Fica aí só com essas imagens aqui da praia. E aí, ó, 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 ó,